Estação do Arroja.com Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que eu tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Desgosto agora que eu esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que eu esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Eu tô solteiro Eu tô solteiro com esse papo de saudade sua Eu tô solteiro com esse papo de saudade sua Eu tô solteiro com esse papo de saudade sua Eu tô solteiro com esse papo de saudade sua Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro com esse papo de saudade sua Se prepara hoje tem Hoje eu vou te esquecer A internet eu já apaguei Vim à TV conectei Hoje eu quero beber Pra esquecer você Tô assistindo a live do Unha Pintada Não quero saber de nada Eu quero beber É a frase que eu me lembro de você Tô assistindo a live do Unha Pintada Não quero saber de nada Tudo eu quero é beber Ai, beber É a frase que eu me lembro de você Asas morenas É com muito prazer E eu convido pra cantar comigo Unha Pintada Geladeira com cerveja O uísque tá na mesa Pronto pra beber Se prepara hoje tem Hoje eu vou te esquecer A internet eu já apaguei Minha TV conectei Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Pra esquecer você Tô assistindo a live do Unha Pintada Não quero saber de nada Eu quero é beber Ai, beber É a frase que eu me lembro de você Tô assistindo a live do Unha Pintada Não quero saber de nada Eu quero é beber Ai, beber É a frase que eu me lembro de você Ai, beber É a frase que eu me lembro de você Fez até dois Restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Vestido colado Ela passou a noite sorrindo E falou que eu tava lindo Queria uma noite inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz De adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não deixaria esse final Tá engasgado aqui Tá engasgado aqui Aquele chão Música Mesa pra dois Restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Vestido colado Ela passou a noite sorrindo E falou que eu tava lindo Queria uma noite inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz De adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não deixaria esse final Foi nosso jantar à luz De adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não deixaria esse final Tá engasgado aqui Aquele chão Quando te bater a solidão E você fizer amor Pensava em mim Quando as rugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar E eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Vem sempre que me procurar Mesmo mesmo assim Eu canto o amor E me emociono E me emociono Porque lembro de tantos amores Na minha vida É sofrência, bebê Sempre que me procurar Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me emociono Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Te amo Te amo mesmo assim Te amo mesmo assim Você terminou comigo Agora vem pedir juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais No seu lugar Não quer que eu fique com ninguém Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar É bem melhor falar a verdade É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalha 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 Tudo bem Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar já some, você é a terceira que me perdeu. Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora, a sua foto não condiz, com quem cê tá falando agora. Achou mais um, amor comum, que não chega aos pés da nossa história, mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. Achou mais um, amor comum, que não chega aos pés da nossa história, mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. E ela tá no viva voz, ouvindo você falar de nós, ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. Me deixe só, vá viver a sua vida, eu não quero despedida. Pra não ter que te tocar, me deixe só, é melhor sair agora, não insista, vá embora, eu não quero te beijar. Fique sabendo que eu, sem ter você, vou chorar, mas dividir teu amor, eu não posso aceitar. É grande a minha paixão, maior a desilusão, você traiu a si mesma, viu meu coração. Dói demais deixar de ter você, renuncia a você, porque não foi só minha. Quero te esquecer, me deixe em paz, não me procure mais, é melhor ficar sozinho. Fique sabendo que eu, sem ter você, vou chorar, mas dividir teu amor, eu não posso aceitar. É grande a minha paixão, maior a desilusão, você traiu a si mesma, viu meu coração. Dói demais deixar de ter você, renuncia a você, porque não foi só minha. Quero te esquecer, me deixe em paz, não me procure mais, é melhor ficar sozinho. Vai dar tudo certo, pra que chorar, não vai ser eterno, tudo vai passar. Aconteça, o que acontecer, vamos ser feliz, eu e você, você é o céu, minha estrela preferida. Luz que ilumina, toda minha vida, não tenha dúvidas, é você que eu amo, meu coração é seu. Amor, vamos ser feliz, amor, vamos ser feliz. Vai dar tudo certo, pra que chorar, não vai ser eterno, tudo vai passar. Aconteça, o que acontecer, vamos ser feliz, eu e você. Você é o céu, minha estrela preferida, luz que ilumina, toda minha vida, não tenha dúvidas. É você que eu amo, meu coração é seu, vamos ser feliz. Amor, 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 vamos ser feliz. Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será o amor da minha vida? Quem será, quem será, quem será, quem será O amor da minha vida? Quem será, quem será Arrocha, com asas, morens, júnior magnata, papagaio cd, estação do arrocha É nóis parceiro, tamo junto gente, vambora, vem lá Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia eu fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Quem será, quem será Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Diz pra mim Que caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve e tem vontade de voar Eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo E com a força do meu peito poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo O amor é tudo, dia dos namorados Com asas, morenas O amor é tudo, acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve e tem vontade de voar Eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo De novo não, mais uma vez largada Na frente de casa Chorando embriagada na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quanto você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem, chora na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem, chora na minha calçada De novo não, mais uma vez largada Na frente de casa Chorando embriagada na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quanto você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem, chora na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem, chora na calçada Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou, me desprezou Agora eu já tenho outra E você já quer voltar Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu quem vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Você me desprezou Não sou eu quem vou sofrer Ligue e contrate 079-9976-9668 Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou Mas você me enganou Me desprezou Agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração Não há outro lugar Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu quem vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu quem vou sofrer Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar E deixo livre pra viver Não prometo te esperar Meu coração vai cicatrizar Eu sei que um dia eu vou Te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Eu só quero que você seja feliz Sem mim E quando der saudade vou dormir Sem mim E quando perceber que eu não sou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Como eu sei Com você Parceiro Hugo do Paredão Ingrimorante Paredinha por luxo Paredão abusar Paredinha sem massagem Vamos junto minha gente Não prometo te esperar, meu coração vai cicatrizar Eu sei que um dia eu vou te esquecer, se era medo de me machucar Já tenho meu perdão, tá esperando o que? Eu só quero que você seja feliz, sem mim E quando der saudade vou dormir, sem mim E quando perceber que eu não sou, e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, sem mim